Criança, brinco de atirar nas outras Por ser brincadeira antiga Foda-se, não fala essas coisas Amanhã pode ser o seu filho morto Seu teto é de ouro Quero ouvir estar numa guerra, na esperança por socorro Nunca moro no morro Abre a boca, fala merda como se fosse o dono E não banque o maluco Porque eu planto a paz, mas eu também tenho pavio curto Vai lá no viaduto Ainda rola balixar, não tem criança e adulto Eu também fico puto E quem enxerga é o mais cego, é quem ouve é o mais surdo A artista de luto Criança sem cultura, cria conteúdo oculto Até fico surpreso Que a bala já comeu E eu escapei ileso Angus manos tão presos Muitos já morreram, outros indecisos Entre ser o suspeito Ou o homem da casa que todos respeita Onde se estava com a cabeça É isso que pergunta, mas todos o rejeita Quando se está sozinho Tem muitas escolhas, mas é um só caminho Tem gente que duvida Que os cara da favela tem um armamento pica Outros só criticam Fala que a PM é a culpada dessa briga Onde ambos são vítimas Da porra do sistema que vai destruindo vidas Suas escolhas decide o presente Faz o futuro ser diferente O arrependimento vira passado Junto com tudo que escolheu errado Nessas escolhas vamos moldando O que parece ser nossos planos Não há nada errado quando está ganhando Até descobrir que estamos errando É nessa que homens apertam gatilhos Algumas mulheres abortam seus filhos Muitas famílias são destruídas Gente feliz que se suicida A perversidade está entre nós No pensamento quando não há voz Eu vejo crianças engravidando E a religião só nos separando Menores armados estão traficando Remédio onde a bula vai ficar faltando Só nos enchemos de ódio e rancor Nós somos cúmplices da própria dor Hoje o bonito é viver sem pudor Ainda vão te julgar se fala de amor Fazemos o mundo virar uma bolha Pra exista estourar por nossas escolhas Fazemos o olhar Em vida Em vida Em vida Em vida 2020 Eu precisava falar isso A união é o progresso Se todos se unissem Não tinha como nada dar errado Deixa a diferença de lado Nossas crianças são o futuro E só mudamos o futuro Mudando o presente Fé pra tudo Dioniso na voz